DJ 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 Igual o DJ DJ não tem não, porra Sineurose Sineurose Ai piranha Dá um play É o silêncio e beijo Respeito Mas isso é o DJ Akazi Então vem de flecha Que eu tô de oito Então vem de flecha Que eu tô de Vem de flecha Que eu tô de Caralho, sua luta é flecha Que eu tô de Falou que é flecha Falou que é flecha Caralho Toma essa forma Ai ai Toma, toma, toma Falou que é flecha Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Ê Vem, vem sentado Firme, mulher Vem, vem sentado, 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 firme, mulher Tire atenção, tire, tire O jeito não foi de pareta 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 É o silêncio e vestido, respeito Vai fazer seu DJ Akazi Vai segurando